DJ GM, Bia Bola, DJ Moçok Tipo o Gal, tipo o Gal Dia Black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixa eu bonito mil gê, nós já é pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote, elas querendo ter mais uma chance Pra retificar, tentar recuperar o que perdeu Mas o denominador comum das ideias é que independente do bem ou do mal que me faz Eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando o bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarrar na putaria quieta porque nós vai roncar de fato Vai, jogando guidão pro alto, ela toda no asfalto Dia black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixa eu bonito mil gê, nós já é pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote, elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu, mas o denominador comum das ideias é que Independente do bem ou do mal que me faz, eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando o bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarrar na putaria quieta porque nós vai roncar de fato Vai, jogando guidão pro alto, ela toda no asfalto Zero onze Vai, jogando guidão pro alto DJ, 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 eu sou pior do lado